Fala Nação VR, beleza? Aqui é o Carlos Gondim e sejam bem-vindos ao canal PSVR Brasil. Galera, o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 4 jogos de VR que vocês podem baixar de graça na PS Now. Como vocês devem estar sabendo, nos últimos dias estão rolando os rumores de que ela finalmente vem para o Brasil, né? Estão aparecendo alguns banners na loja brasileira e tal. Só que vocês podem baixar agora mesmo na PS Store, no caso, na PS Store americana, né? Basta ter uma conta dos Estados Unidos, você pode criar uma conta lá e é de graça. São 7 dias para você testar o serviço, não precisa de cartão de crédito, não precisa de consulta SPC Serasa, nada. E é bem simples, assim, você entra na PS Store, vai lá no serviço Now, testar por 7 dias de graça e daí o que acontece? Esse serviço, né, ele já existe há vários anos, né? Mas a gente aqui no Brasil não conseguia acessar. Eles sempre davam um teste de conexão e não passava daí, né? Só que em setembro do ano passado, abriu a possibilidade de você fazer download dos jogos. E aí, com essa possibilidade de download, a gente que tem internet ruim aqui no Brasil, já consegue acessar o serviço, né? Fazer o download dos jogos de PS2 e PS4. Os jogos de PS3, que na minha opinião são os melhores da PS Now, desses mais de 700 jogos, não é possível fazer o download. Você só pode jogar através de streaming. E aí o streaming realmente aqui, eu tenho uma conexão aqui supostamente de 100 MB e não passa, né? E diz que não tem qualidade suficiente. Mas então, então pra gente aqui no canal, que a gente fala principalmente de PlayStation VR, o que que tem lá? Tem 4 jogos com suporte ao VR, que são o Bound, que saiu de graça na Plus já tem alguns meses atrás. Então se você não pegou, acho que essa é a chance de jogar ele de graça. Tem um jogo de xadrez chamado Chess Ultra, muito bacana, muito interessante. Eu vou mostrar um gameplay de cada um deles aqui. Tem também um jogo bem esquisitão chamado 100 Feet Robot Golf. É um jogo de robôs jogando golf e destruindo as cidades. Em vez de lutar contra os kaijus, um jogo japonês, aqueles monstrões, os kaijus, eles ficam jogando golf. É um negócio bem esquisitão. Mas de graça, eu acho que essa é a chance também de testar esse jogo, né? E outro é um suporte VR no jogo Motor Racer 4. Não é um jogo completo, você não tem campanha completa no jogo, mas dá pra jogar aí um modo VR, você correndo contra você mesmo, assim, pra bater o seu tempo, né? Também vai ter um gameplay aí já já e eu vou fazer mais alguns comentários sobre eles, tá certo? O Bound é um jogo da Santa Mônica em parceria com o estúdio menor. É Santa Mônica, vocês devem conhecer, né? Pela saga God of War, com certeza. E é um jogo de plataforma bastante, vamos dizer assim, emotivo, né? Tem a personagem principal, é uma bailarina, né? E aí tem uma mistura de drama familiar e tal. A história é bem interessante. O gameplay, ele é, na verdade, é um jogo bem fácil, assim, você... É praticamente um espetáculo visual, né? E o gráfico dele é lindíssimo, cara. Uma definição, assim... Tem uma imersão incrível esse jogo, apesar de ser em terceira pessoa. Mas você pode ficar bem próximo da personagem e você sente, ó... Como se fosse a presença dela, sabe? É muito bacana. Tamanha a definição e a qualidade gráfica que eles fizeram nesse jogo. Aí em seguida, nós temos o Chess Ultra, que é um jogo de xadrez. E é bem interessante porque se você realmente não sabe jogar xadrez, Tem todo um tutorial que te ensina, desde a movimentação de cada peça. O jogo tá todo em português, então eu acho que isso facilita bastante. E se você se interessa por esse jogo, eu acho que vai curtir bastante. Graficamente, ele tem... Ele é meio borrado, meio serrilhado. Não é tão bonito assim, visualmente. Mas é bacana que dá pra jogar também com os moves. E... E pegando as peças, olhando elas de pertinho. Dá pra jogar tanto com DualShock quanto com os moves. E tem uns momentos... É... Bem malucos nesse jogo. Que você pode jogar contra a morte. Já pensou em... Fazer uma partida de xadrez de vida ou morte. Um cenário... Totalmente bizarro. Realmente... Pegar esse jogo aí, pelo menos pra testar, Vai ser... É... Uma experiência bacana. Ela fica brava, tal. Ela fica fazendo umas caretas pra ti, tal. E tem vários níveis de dificuldade. Eu joguei no... Mais fácil de todos, porque realmente... De xadrez eu só sei mexer as peças, então... É... Mas mesmo assim eu consegui ganhar. Com a ajuda da Paula. Bom... Aí outro jogo que nós temos... É... Gratuitamente aí... É o... One Hundred Feet... É... Robot Golf. O jogo de robôs de... Sem pés de altura, né? É... Que é um jogo japonês. E... É bem esquisitão esse jogo, pra te falar a verdade. Você não usa os moves. Usa o DualShock apenas. Então não tem como fazer o movimento, né? Batendo no taco, no taco e tal. Você usa todo... Todos os controles pelo DualShock. Mas... Tá aí. Tá de graça. Vamos testar, né? Custa nada, realmente. De vez em quando aparece em promoção. E... Mas eu nunca arrisquei. E... E... Eu acho que fiz bem de não ter arriscado. Peguei ele de graça. Eu joguei... É... Joguei pela primeira vez. Desses quatro jogos que eu tô falando pra vocês. O único que eu tinha era o Bound. Realmente. Eu comprei lá no início. Quando eu adquiri o Playstation. É... VR. E agora... Aí já... Aí depois veio o de graça na Plus. Eu já tinha. Beleza. Agora é de graça de novo. E aí eu joguei mais um pouquinho pra... Pra relembrar e falar um pouco do jogo pra vocês. O jogo de golfe dos Robozons, né? Ele tem uma campanha. Você pode jogar a campanha completa em VR. É... Você vai destruindo os prédios pra tirar... Pra limpar o caminho. Um negócio bem maluco. Pode ser que você goste. Pode ser que você ache uma droga. Enfim. Eu acho que... Tá aí de graça. Eu acho que tem mais é que testar, né? Antes de... De falar. Certo? Tá. O último jogo desses quatro... É o Motor Racer 4. Ele tem apenas um modo VR. Que é... É uma corrida contra o tempo. Contra o relógio. E são duas modalidades. Numa delas você... Tem que cumprir três... Voltas no circuito. E na outra... Você pode... Correr quantas vezes quiser. Pra bater o menor tempo por volta. Tem vários pilotos. Eu acho que esses pilotos você vai liberando conforme vai cumprindo a campanha. Acredito eu. Eu não joguei o jogo completo. Não sei dar maiores detalhes pra você. Eu sei que dá pra customizar um pouco o visual dos pilotos. Trocar a moto e tal de cada um. E são sete pistas ao todo. Onde que você corre. O visual realmente é muito serrilhado. De todos os jogos de corrida que eu já joguei. Ele é o mais serrilhado de todos. Bate assim... É... Feio. No Drive Club. Já viu que o Drive Club que se decepciona com o visual. Nesse aqui realmente ele não é o ponto forte dele. Mas dá pra fazer umas manobras e tal. Dá pra ter um pouco a sensação de... De como é jogar um jogo de moto em VR. Então... Também tá de graça, né. Eu não vou dizer assim... Ah, não joga isso aí. Não. É de graça. Então vai lá abaixo. Não vai custar nada. Tá certo? Vai custar um pouco do tempo. Um pouco da sua internet. Mas... É... Você vai ter essa experiência aí. É... Gratuitamente. Tá certo? Então... Bora aproveitar. Eu dei uma fuçada geral lá na Playstation Now. E esses foram os quatro jogos que eu encontrei. Eu encontrei também outros dois que tem modo VR. Mas apenas através de DLC. O Dirt Rally. É... Ele tem uma DLC pro modo VR. E tá lá. Só que essa DLC não está disponível. Então... Você teria que comprar. Acredito eu. Teria que comprar separadamente. A mesma coisa vale pro... Prey. É... É... Aquele jogo da Bethesda. Tem uma história completa e tal. E tá disponível lá. Mas também... Eu acredito que a DLC seja separada. Você tem que adquirir. O Prey tem um modo VR. Que são três... Escape Rooms. Pra você resolver uns puzzles e tal. É... Pra tentar... É... Sair da sala, né? Esse é o princípio lá da... Do... Do... Escape Rooms. Uns puzzles meio complicados e tal. Já dei uma testada. Já postei aqui no canal. E o gráfico também desse Prey não... Não... Não é tão bacana assim... Visualmente. Ele não foi muito bem otimizado. O... O Dirty Rally. Apesar de ser... Considerado o jogo mais bonito de corrida. Realmente eu já testei. E é... E é bem bonito. Ele é muito difícil de jogar. Especialmente no DualShock. Então... Se você não tem... Um... Um volante... Jogar o Dirty Rally no... No DualShock. É muito difícil. O carro joga muito pro lado. Então... Se você for ruim de roda que nem eu. Nem... Nem pense em gastar seu dinheiro com ele. Tá certo? E aí... Quem quiser assinar... O serviço do Playstation Now. Ele custa... 20 dólares por mês. Ou... 100 dólares... Por ano. Todos esses jogos... Que você baixa. Você pode jogar na sua própria conta. Viu? Cuidado de ter que... É... Baixar numa conta americana. Mas você pode jogar na sua própria conta. Vai ganhar os troféus. E... E etc. Espero que essas dicas tenham sido boas aí pra vocês. E aí se ajudou. Deixa o like. Se inscreve no canal. E bora nessa. Valeu. Fui. E aí se vê. E aí se vê. E aí se vê. O que é isso?